Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, bom dia os novos inscritos no canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro Como eu falo sempre aí, dá uma olhada aí nos vídeos mais antigos, nos playlists, você que está chegando agora no canal Pra você procurar entender um pouco mais o canal, o que a gente está passando aí Estamos na Suíça E se você quiser saber mais um pouco do que está acontecendo, o que esse cara está fazendo, esse canal, como que é Dá uma olhada bem nos vídeos antigos aí, pra você ter um pouco mais de se inteirar mais um pouquinho Aí fica mais fácil, às vezes alguma pergunta que você quer fazer, um monte de gente já fizeram, já perguntaram E daí você fica mais a par da situação Aqui está agora um grau Não está nevando, mas ainda tem neve aí de dois, três dias atrás A carinha do sol lá, mas bem tímida no fundo Falar lá pro Paulo Félix A respeito daquele negócio que ele está falando de pôr uma capa no carro Pra não pegar neve Que esse dia eu fiz um vídeo ali mostrando eu tirando a neve do carro na rua Eu falei, Jair, por que você não compra uma capa dessas capas que protege do sol vapor e ele fica mais fácil A princípio que eu acho que aquela capa, como é um plástico, aquela mais simples, né Ela vai congelar, vai ficar duro e vai quebrar, né Ou se não quebrar também tem o fato de que a neve é muito pesada Depois que ela compacta ali, ela fica super pesada E outra coisa, aqui na Suíça é proibido você cobrir carro na rua Estacionamento de rua Que nem no caso onde estava o carro aquele dia Então você não pode, porque Você não pode ocultar a placa e nem a cor do veículo em estacionamento na rua A não ser que você esteja em um estacionamento particular Dentro do condomínio Na casa, dentro de uma empresa, aí tudo bem Mas na rua, estacionamento de rua O carro não pode ser ocultado a placa E também não pode ser ocultado a cor Porque caso a polícia esteja procurando um carro determinada cor Ele não vai ficar levantando A capa de todos os carros cobertos pra ver que cor que é Então mais ou menos esse detalhe Ontem eu postei um vídeo aí Fazendo uns bolinhos de bacalhau E... Gente, eu sempre gostei de cozinhar O fato de... Botar ali fazendo, cozinhando Isso é o seguinte Você... Você sabendo cozinhar Você vai se dar bem em qualquer lugar do mundo Todo mundo come Todo ser humano, ser vivo Ele come Ele tem que se alimentar E essa arte, esse dom de você mexer com a cozinha Saber fazer, preparar um prato Ou qualquer tipo de comida É uma linguagem universal Qualquer lugar que você vá Você sabendo cozinhar Você vai ter um atributo Isso vai te ajudar muito Isso pro caminhoneiro é essencial Principalmente o caminhoneiro que vai viajar pra lugares longe É... Esse tipo de... De viagem longa E você necessita, às vezes, de cozinhar na estrada É essencial você saber fazer Um arroz, fazer um feijão Fritar um... Uma carne Fazer um legume Isso é muito importante Então... É... Esses atributos De você cozinhar Tem gente que não sabe ferver uma água Fritar um ovo Fazer um miojo Se perde tudo Então, cozinhar é bom É bom É uma essência Muito boa Você tem um dom de cozinhar É... Nunca tenha vergonha disso De você souber fazer alguma coisa Porque Em qualquer lugar do mundo Que você for Se você souber cozinhar Você vai acabar Só se dando bem Todo mundo gosta de quem cozinha Viu? Todo mundo Você pode ver Se você estiver numa roda de caminhoneiro ali Que estiver esperando carga Ou você for fazer alguma comida Todo mundo vai Em cima da tua gaveta de caminhão Pra cozinhar Porque você sabe cozinhar Você pega amizade com as pessoas Você fica... Em evidência Que nem diz o outro Porque você tem o dom De cozinhar Isso é muito bacana Deixa eu dar um pause aqui Porque está parado o trânsito E vai me comer muito tempo Depois que eu estiver andando Eu volto o vídeo Onde teve Um rapaz Que perguntou pra mim ali Acho que foi no Facebook Que ele perguntou Se aqui tinha mineração Porque tem muitas caçambas Que tem Eu andei me informando Tem minerações aqui sim Mineração Não sei especificamente De que tipo de minério Mas tem sim Tem muita mineração Aqui Hoje mesmo eu vi uma caçambona ali Rapaz Nossa Muito grande Ela entrou aqui Está lá dentro Dessa Vamos fazer Não construir Alguma coisa Essa parte aqui É uma parte alta Estamos descendo Na altitude Em relação Ao lago Que tem ali embaixo De quase mil metros Na altitude Vamos ali Na altitude De 450 500 metros Em relação Ao lago Que tem aqui embaixo A Suíça Eu já falei Em outros itens Mais de mil e trezentos lagos Em torno de 60% Do país É montanhoso É um país pequeno Menor que São Paulo Dividido em Eu não vou falar Essas coisas muito Porque a gente Às vezes a gente fala Alguma coisa Que não é muito concreta Já vai o cara Pesquisar no Google E Depois vem Que ele fala Um monte de coisa Eu falo mais ou menos Tem a Suíça italiana A Suíça alemã E essa parte Que a gente está aqui Que é a Suíça francesa São E São três Divisões Assim né Digamos Dentro da Linguagem Da Suíça Mas é Por aí Mais ou menos Tem muita coisa Que eu falo Gente Assim que não Não há necessidade Da pessoa ser Precisa Que por exemplo Eu falo Ah estamos na altitude De mil metros Não é mil e um Você errou Gente É mil metros E um centímetro Não Não há necessidade Isso é uma parcial Ontem quando eu fiz O bolinho de bacalhau Que eu falei Que o sal Era do Alasca Não Aquele sal Ele é um sal Meio rosado É um sal Do Himalaia Foi um presente Que eu ganhei Com aquele moedor de sal Se vocês veem O vídeo anterior ali Eu ainda coloquei o título Brincando Cozinhando com o Jair Só para zoar Aquele sal Lá Ele é um sal Do Himalaia É um sal Meio rosado Um sal especial É sal Só que ele é um sal Que não é iodado Não tem aquela manteiga De química no meio Para fazer o sal Ficar branquinho Lisinho Ele é pedrinha Umas pedrinhas Meio rosadinhas Parece um Aquelas ametista rosa Um negocinho assim Uma pedrinha E aquela manteiga Teve que eu falei Que uma era suíça Outra era francesa Não Na verdade As duas manteigas São suíça É que eu confundi Que eu vou sábado Para a França E eu vou comprar Manteiga lá na França Que lá é bem mais barato A gente sai daqui Para ir ali na França Tudo lá é mais barato Você vê uma ideia A água aqui É três e pouco Dois litros de água mineral E lá é quinze centavos É muito mais barato Você vai no Carrefour Aqui você Tem que estar rodando Muita loja Para procurar as coisas Por exemplo Tem uma oferta Lá na Cop É tanto Mas lá não tem Lá tem o óleo de oliva Tem oferta Mas não tem a água Que você quer Então você tem que estar Comprando muito picado Em lojas picadas Diferenciadas Porque não encontra Determinada coisa Em determinada loja Ou se encontra É muito caro Então tem que estar Sempre procurando Um para cá E lá não Lá você vai no Carrefour Vai em alguma outra loja Lá Você encontra tudo Lá Essa empresa Que vai passar Desse transporte Na frente Vocês vão ver Olha lá Está escrito La Camion O Mercedes É uma das maiores Que tem aqui Na cidade de Lausanne Para quem não sabe A Suíça É o menor País do mundo A ter Metrô e trem Segundo aí O nosso amigo Paulo Félix Olha lá O Mercedes Só que tem muito Mercedes Ele vai vir aqui Ele vai vir aqui Não vai passar Descer Tem um 410 Tem muito Mercedes Aqui Porque estamos Próximo da Alemanha Próximo da Itália Tem muito Iveco Man E Volks E Tem outros Também Scania Volvo Mas o que você Mais vir Mesmo aqui São Mercedão Olha aí Essa Caminhão Transporte Ela é uma das maiores Que tem aqui Nessa região Então ela Tem muito Desses caminhões Mais Iveco Que é próximo Aqui da Itália Pertinho da Itália E carros Sem bastante Peugeot Renault Porque são Aqui da França Agora Voltando ao que eu estava falando Já perdi até o fio Da meada O que eu estava falando mesmo Esqueci Já lembro Assim que a Suíça Aqui Ela Tem muito Muito Ela é rica No transporte Ferroviário Isso porque É um País Montanhoso Então tem muito Metrô Muito trem Nossa Aqui tem uma estação De trem Na Suíça Que é a estação De trem Mais alta Do mundo Eu vou lá Vou filmar Para vocês Tudo tem calma Olha o manho Aqui o pedestre Sempre tem preferência As pessoas param Mesmo Não é Igual A coisa A pessoa pega Ela pode entrar Numa faixa De pedestre De olhos vendados Que É muito seguro Isso O pessoal Respeita demais Aqui está tendo Uma obra Olha lá O cara passou No telefone Ele passou Na faixa Ele não precisa Nem olhar Para os lados Ele determina O fluxo do veículo É muito 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 Rigoroso E respeitado Todo mundo Respeita E se torna Hábito Se torna fácil Cultuar É um país É um país É um país Caro Evidentemente Para você se viver Já falei isso Em outros vídeos Mas ganha-se A altura A faixa A faixa De pobreza Se é que existe Pobreza Que até agora Não vi pobreza Aqui O salário Para dizer A pessoa Está ganhando Muito Muito Mal É 2.800 Franco 3.500 Franco Isso é o salário Mais baixo Que você possa Encontrar Aqui Considerando Dependendo Da profissão Você pode Ganhar Super Bem Super Bem Só que Para que você Possa Ganhar Super Bem Você tem Que Falar A língua Se você Souber Falar A língua Escrever Nossa Isso abre Muitas Portas Muitas Portas Mesmo Você Está com A chave De ouro Se eu Falar Fluentemente A língua Que aqui No caso É o francês Embora Você fala Italiano Italiano É mais fácil Para o brasileiro É bem mais fácil De entender Você entende Praticamente 60% 70% O que O italiano Fala Já o francês É muito pouca coisa Você consegue entender Porque o nosso país O Brasil Ele Não tem Essa cultura Francesa Pelo menos Na minha região A gente vê Mais tudo Inglês Então tem Essa Essa parte Que dificulta Um pouco Mas aqui Para você Ter um caminho Bem aberto É falar o francês Fluentemente E escrever o francês Cara Você vai se dar bem Com certeza Claro Você tem que estar Legalizado E essa legalização Exige que você Tenha todos os documentos Para poder Exercer a profissão Porque senão Você não consegue Também Uma boa colocação No mercado Valeu galerinha Um abraço Bom dia Boa Quinta-feira Dia 21 Tudo bom E vamos aí Vamos correr atrás De prejuízo Se não O bicho pega Bom dia Tchau 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 Obrigado.